Os dois veículos, um estava indo no sentido Caratinga, o outro vindo, parece de manhã a sul, parece que houve uma ultrapassagem e infelizmente bateram de frente. As vítimas como é que foram atendidas por eles? Olha, duas vítimas nós tiramos das ferragens com vida, foi encaminhada ao hospital, infelizmente as outras ficaram presas às ferragens, ao qual nós terminamos o serviço agora. Sobrevivente do Tempra, uma e outra no C3? Positivo, o motorista do Tempra estava com vida e a passageira do banco de trás do C3 também com vida. Sobre as causas, só essa hipótese, não tem nenhuma ainda certa? Isso depende da perícia, eu não sei o estado físico e principalmente saúde do motorista, então não tem como afirmar se houve alguma situação por trás disso.